Louvaio pelos seus poderosos feitos, louvaio consoante a sua muita grandeza, louvaio ao som da trombeta, louvaio com saltério e com harpa, Salmo 150, 2, 3. Muito bom dia, que bom estar com você de novo nessa manhã de terça-feira, diretamente da igreja presbiteriana de Pinheiros, estamos muito felizes ao vivo, acabamos de ouvir um devocional maravilhoso com o Samuel e agora estamos aqui para conversar com você o nosso tema de hoje, eu tenho certeza que você gosta, música, mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro, antes da gente falar desse tema gostoso, né Pedro? Eu gosto, Lidia, já vou respondendo o que eu gosto, um bom dia para você, para todos que nos acompanham aí de casa, é a ideia de sempre participar e conversar como se a gente estivesse aí na sua casa e para a gente começar essa nossa conversa, início de papo, a nossa enquete do dia, para você indicar para a gente, a primeira enquete para você conseguir indicar, indica para a gente aí músicas com conteúdo cristão que você tem escutado, não é para indicar uma não, vai indicando, vamos conversando, já vai pensando na sua pergunta, vai interagindo, a ideia é que a gente tenha um bate-papo mesmo, que esse chat seja para a gente conversar, então, e ter uma manhã cada vez mais agradável, então fica com a gente, coloca aí que músicas que vocês indicam para a gente com conteúdo cristão. É, e para falar desse tema, não poderia ser diferente de uma pessoa que a gente gosta tanto, eu sou suspeita de falar, mas eu sou apaixonada pelas músicas dele e conseguimos a vitória dele estar aqui conosco nessa manhã de terça-feira, quem está com a gente, Fábio Sampaio, cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, vocalista da banda Tanlan e também produz muito, muito, muito em sua carreira solo, ele é líder de música na igreja presbiteriana de Perdizes, marido da Luísa e pai da Bia, muito feliz, bom dia, Fábio. Eu sou tudo isso. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, cada um aí que está assistindo, vamos conversar um pouco então aqui sobre música, sobre histórias e quem sabe até cantar algumas musiquinhas. É verdade, Fábio, a gente está muito feliz, não é, Pedro? A gente comemorou a semana inteira, semana passada, quando a gente fez o convite, você aceitou, ficamos muito felizes mesmo e já queremos, vou deixar o Pedro falar também, se não me falo. Eu já queria que eu pedi para o pessoal indicar a música e para colocar aqui, manda uma música que vocês querem que o Fábio toque aí e cante, já pode mandar aqui para a gente. E para começar, já perguntar para o Fábio então, como é a sua história com a música? Qual é a sua relação com a música? A minha relação com a música é antiga, na verdade. Eu cresci numa igreja chamada Primeira Igreja Batista, Vila Coab e Rio Doce, uma igreja num bairro bem humilde lá em Olinda, que eu sou pernambucano, para quem não sabe, e a nossa igreja, apesar de ser uma igreja muito humilde, era uma igreja muito musical, então a gente tinha muita música, tinha muitos corais, muitos grupos vocais, quarteto, trio e tudo que você puder imaginar, e eu cresci vendo aquilo, cantei no coral de juniores, coral de adolescentes, acho que só no de jovens não, porque na época foi quando eu viajei e eu saí de lá, mas eu cresci naquele contexto onde muita música acontecia e era uma igreja de certa forma muito tradicional, então a gente não tinha muito espaço para expressar nossas ideias, nossos pensamentos, então a música acabou sendo uma alternativa viável. E quando eu descobri que eu tinha uma certa facilidade para a música, aquilo se tornou muito importante para mim. Eu me lembro que eu era, eu ainda sou, mas eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida, e descobrir a música na minha vida foi muito importante para me dar voz. Que legal! Então foi algo que eu abracei com muita força na minha adolescência. E a partir de quando, na igreja, eu descobri que eu tinha uma certa facilidade e foi através do meu irmão que decidiu estudar violão antes, ele quis estudar violão, estudar um violão clássico, e quando ele estudava violão eu descobri que eu tinha facilidade para afinar o violão dele. Nossa! Coisa que ele não tinha. Então, quando eu descobri que eu tinha facilidade, eu falei, pô, por que eu não estudo música também? E aí foi quando eu comecei, eu cheguei a fazer conservatório lá, o conservatório de Olinda, mas não foi muito, não foi muito, foi de certa forma um pouco decepcionante para mim, porque eu queria saber tocar música e tal. E era um conservatório muito, muito erudito nesse sentido, então a metodologia deles era muito de exercícios. Então, eu passei quase que um ano e meio estudando tararirarirará. E o instrumento que eu escolhi foi órgão, não foi nem piano. Então, era órgão com pedais e tal. E eu, como não tinha de estudar em casa, aquilo acabou se tornando desinteressante para mim e eu larguei. E o dia que deu o estalo foi quando, olha só, essa história eu gosto de contar, tinha um pedreiro fazendo uma obra lá na nossa casa, ele estava fazendo, não sei se era azulejo, não estava fazendo alguma coisa na nossa casa lá em Rio Doce, e eu tinha um tecladinho pequenininho assim da CCE, que eu não usava para quase nada, porque eu não sabia, eu só fazia aqueles exercícios. E ele viu aquele tecladinho e falou, ele me chamava de Júnior, porque eu sou Júnior na minha família, e, ah, deixa eu ver, aí ele pegou o tecladinho e começou a tocar músicas e cantar. E eu fiquei em choque, assim, falei, como assim? Era isso que eu queria aprender no conservatório, nunca aprendi. Aí ele falou, aqui, ó, isso aqui é dó, isso aqui. E quando ele falou, ele fez assim, pá! Uau! Aí o Marcelo é o nome dele. O pedreiro foi meu professor mais importante. Que legal! Na minha, no meu início musical. E dali foi que eu realmente descobri que deu o start para estudar. Então, quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, em 2000, eu fiz faculdade de música e me formei em música. Então, hoje, a minha formação acadêmica é em música. E depois eu fui enveredando pela produção, a área de produção de conteúdo, porque eu trabalhei algum tempo em televisão também. E aí fazia trilhas e todo esse tipo de coisa. Então, a música entrou na minha vida de uma forma muito orgânica, assim, a partir da igreja, das minhas relações na comunidade. E isso é muito bacana, como a gente vê como o nosso convívio dentro das nossas comunidades cristãs afetam o futuro da gente. Muitas vezes, a gente não tem esse olhar a longo prazo. A gente acha que são coisas pontuais, assim, ah, é um serviço que eu estou fazendo para a igreja. Mas olha o que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é um projeto que talvez possa ter começado com videozinhos pequenos, mas se tornou um programa de TV. Então, eu acho fascinante como a igreja se torna uma porta de talentos, de profissões, de histórias. Então, essa foi a minha. E quantas vezes você não é um Marcelo na vida de uns meninos por aí, não é? É verdade, é verdade. Eu fui professor há muitos anos, muitos anos, professor de música. Como eu me formei em música, eu dei aula há muito tempo de música, de várias coisas, desde instrumento, a teoria, a prática em grupo, a harmonia, a história da música. Foi aí que eu peguei gosto por história da música e tudo mais. E era muito, muito incrível, porque eu dei aula para muita gente por muitos anos. Então, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, é comum eu estar andando no shopping, na rua, em qualquer lugar, e alguém me chamava, sou, lá eles chamam professor de sou, né? Olha, sim. Sou, aí eu, olha, eu não reconheço. Eu falei, tu foi meu professor tal ano, não sei aonde. Falei, caramba, desculpa, não lembrava. Eu dei aula para muita gente. Que legal. E isso é muito satisfatório para mim, assim, saber que tive alguma influência na história musical. Mesmo aqueles que não seguiram a vida musical, muitos seguiram, mas aqueles que não, para mim, é de muita alegria. Nossa, que demais, Fábio. Que gostoso. Eu amo ouvir histórias. E, assim, vamos falar um pouquinho de histórias, então, da música no livro mais antigo do mundo. O que está relatado lá, Fábio? E, assim, uma coisa que me interessou muito é sobre você falar sobre seus dons. É nítido que algumas pessoas têm dons, é isso? Específicos? Eu acrescentei um pouquinho na pergunta, tá? Mas fala na Bíblia, primeiro, por favor, assim, o que a Bíblia fala da música? Olha, como eu não sou teólogo, isso é uma pergunta difícil para mim. Mas, assim, uma forma de uma impressão e experiência que eu tenho, né? A música, eu vou até indicar um livro aqui, não sei se vocês já falaram sobre ele, que se chama Vida Após o Gospel, do Marco Telles. Ele é um músico, um pensador e escritor, eu acho que está terminando teologia, se não me engano, de uma igreja prinsperiana, lá no... não sei se é Paraíba ou Ceará. Agora, me desculpa, Marcos, se você estiver vendo. É no Nordeste, e ele tem um projeto incrível lá com outros artistas, e ele escreveu esse livro, e ele conta um pouco da história da música na Bíblia. Ah, gente, quero esse livro. É muito interessante, inclusive, ele traz uma informação que eu não sabia. A primeira vez, na Bíblia, que aparece a palavra adoração, é quando Abraão vai sacrificar o filho. Nossa! É muito interessante, porque ele traz todo um conceito de adoração, que às vezes a gente não entende, né? A gente acha que adoração é música lenta, e não é. Ou que é só música, né? É, exatamente. Então, é muito... Mas nesse... Então, assim, a música, ela permeia a história da igreja de uma forma muito evidente. Claro que a gente não tem, na nossa inódia, os primeiros hinos a serem escritos pela igreja palio-cristã, pela igreja das catacumbas lá em Roma, a gente não tem esses registros. Mas se sabe que, por causa da cultura hebraica, a música sempre aconteceu lá de uma forma muito forte. O que a gente sabe, a partir da reforma, é que a música aí sim se tornou o etos da igreja evangélica. Hoje, é muito difícil a gente pensar um culto evangélico, especificamente, sem música. Sem música. Faz parte da gente, né? A gente faz nossos trabalhos diários cantando ou ouvindo música, porque aquilo se torna algo muito importante no dia a dia, né? Apesar de eu saber que existem igrejas que não usam música, por diversas razões, são raridades, porque a igreja evangélica como um todo tem a música como algo muito importante. E ela é importante por diversas razões. Um primeiro ponto, talvez fosse o ponto originário ou até inicial de que Lutero teve a ideia de trazer a música para a comunidade. Primeiro porque, antes da reforma, quem cantava ou quem participava da liturgia ou exercia ou executava a liturgia era só o clero, né? A membresia ou o povo não participava, eles literalmente assistiam, né? Só assistiam e, geralmente, não entendiam nada, porque era tudo em latim, então. Então, quando houve a reforma, Lutero entendeu que o povo precisa cantar, o povo precisa participar. E isso gerou toda uma transformação, porque se ele precisa cantar e participar, ele precisa saber ler. Então, se ele precisa saber ler, a Bíblia tem que estar no nosso idioma. Então, gerou uma... E se ele precisa saber ler, a gente precisa ensinar. Então, criou-se escolas e tudo isso, né? Olha só como uma noção transforma toda uma sociedade. Então, ele entendia que a música tinha um aspecto muito importante didático, ensinar o Evangelho. Então, era muito comum ele pegar melodias populares e colocar letras cristãs, letras de adoração ou de ensino. Isso era muito comum. E tem alguns textos... Eu tenho muitos amigos luteranos, né? Então, eu lembro de um texto que um amigo que escreveu, que, para Lutero, a música era tão importante que ele dizia assim, eu não aceito professoras que não saibam cantar. Nossa! Isso é fundamental, tem que saber cantar. Então, assim, é muito interessante essa questão da música dentro da Igreja Evangelha. Só que isso foi se transformando, foi ganhando outras camadas dentro da nossa história. Você pega a música, o início da música evangélica no Brasil, ela tinha um cunho muito evangelístico, muito missionário. Então, ou missional, mas não no sentido que a gente usa hoje, talvez. E você pega os primeiros grupos, tipo Vencedores, Logos. Tinha muito aquela ideia de uma música para ser cantada na praça. Que o cara está passando, ele ouve o Evangelho ali de uma forma muito objetiva. E isso foi se transformando de uma forma que, hoje, a música que mais se produz dentro da Igreja é uma música para a Igreja. Uma música que alimenta os momentos de louvor, os momentos de canto congregacional. E aí existem várias discussões sobre a qualidade dessa música contemporânea. Mas é interessante você ver essa transição, essa mudança, onde a música inicialmente evangélica no Brasil, ela tinha uma proposta e uma abordagem muito missionária. E ela foi migrando para uma abordagem quase que completamente congregacional, para dentro da Igreja. Então, deixo aqui essa... Não sei para onde que eu tenho que olhar. Vou olhar para frente. Deixo aqui essa pulguinha atrás da sua orelha. Como você enxerga a música cristã hoje como algo só para o seu próprio consumo? Ou ela também tem, em algum nível de avaliação, um objetivo missionário também? Olha, deixa eu ficar a pergunta aí. Estamos refletindo aqui. O Fábio falou uma pergunta difícil para ele, não é? É uma história que... É que eu falo demais. Muito bom, a gente está amando, pode falar. Eu já indico que eu estava escutando esse dia, eu estava falando para o Fábio, que eu descobri só depois que era ele, ter um podcast no Irmãos.br sobre a história da música. Nossa, muito legal. Que é muito bom. Ele conta toda a história da música cristã brasileira e tal. É muito legal. E a gente conversou um pouco sobre essa questão da Igreja também criar novos músculos, fornecer esse espaço para o desenvolvimento. A gente falou sobre isso. Eu acho muito legal a gente pensar nisso, porque a gente estava conversando até com a Elza quando ela veio esses dias, como algumas... A gente não para para pensar, por exemplo, na Igreja, desde cedo, você tem que falar em público. Isso ajuda você depois no seu trabalho. Certamente. E a Igreja, hoje, você que está na área da música, pode falar se eu estou falando besteira. Ela é responsável por quase uma boa parte dos músicos, sim, o início de uma boa parte dos músicos profissionais hoje. Você acha, primeiro, se eu estou falando besteira, e, segundo, se hoje a nova geração é mais desinteressada com aprender um instrumento, tocar e tal, e seguir mais essa arte, ou continua a mesma coisa? É, vou começar pela última parte. A minha sensação é que as novas gerações têm um interesse muito menor em estudar música. Você vê muito menos jovens interessados em estudar. E, quando tocam, são interessados, não é com a intensidade que a minha geração, por exemplo, tinha quando estudava. A gente também não tinha tantas distrações na nossa época. Acho que foi o Pedro que comentou outro dia, todo menino queria ter uma banda, hoje você não vê mais isso. E era difícil aprender. Então, aprender era um desafio. Era um desafio. É muito engraçado que, na minha época, por exemplo, o meu irmão começou, depois do violão, ele foi estudar guitarra. E ele queria ser guitarrista virtuoso. Então, ele estudava aquelas coisas de escala, solo, etc. Era muito difícil conseguir material. Então, a gente descobriu um amigo, não sei aonde, que tinha uma videoaula. Aí, tinha que ir lá e negociar com o cara para ele liberar, para a gente fazer uma cópia da videoaula, porque era difícil. A coisa era tão complexa que chegou no nível que o meu irmão me trocou com a videoaula. Porque eu era baixista. E tinha um cara que era guitarrista, e ele tinha uma videoaula importante lá, que o meu irmão queria, não sei do que era exatamente. E aí, ele fez um negócio assim, olha, você me empresta a videoaula, e eu empresto o meu irmão para tocar baixo com o disco mais alto. E aí, eu fui tocar baixo com ele. Quando eu descobri, era um culto. Uma igreja católica. Era uma missa. Eu fui trocado para tocar em uma missa. Então, para ver como era complicado. Era difícil conseguir material naquela época. E a gente se dedicava, passava horas ajudando. Horas a fio. Eu me lembro do meu irmão, passava a noite, com aquela guitarra desplugada lá, fazendo barulho. Então, era difícil para a gente aprender as coisas. Sim. E tinha, então, um aspecto de desafio. Essa geração de agora, talvez, enxergue o aprendizado da música como algo fácil. Porque você digita no YouTube e tem um milhão de almas. Então, você, às vezes, não sabe nem por onde começar, de tanto conteúdo que tem. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tem uma geração menos interessada agora. O que eu lamento, porque vai acabar gerando, talvez, uma geração menos produtiva de música. Não sei como é que vai ser a história que vai contar isso. Mas aí você falou sobre a igreja produzir música, produzir músicos. Sem dúvida, se você pensar na música sertaneja, por exemplo, uma grande parte dos músicos que sustentam os artistas, que tocam para os artistas, são de origem evangélica. Eu não saberia dar proporção, mas, pelo que a gente conversa e tem informação da estrada, muitos músicos do mercado, que hoje é um dos mercados que mais fomentam a música no Brasil, que mais giram a indústria musical brasileira, que é o sertanejo, muitos músicos são evangélicos, saíram da igreja. Porque, primeiro... E fora também grandes nomes, não é? Sem dúvida. Primeiro porque eles têm essa escola, que é a igreja, onde eles têm que aprender a tocar rápido, às vezes não tem ensaio, então eles têm que aprender a executar algo sem se preparar muito. Então, improviso é algo muito desenvolvido na gente. Para dar um exemplo, a minha banda, Tam Lã. Nós éramos a banda da nossa igreja, a primeira igreja batista de Porto Alegre. E éramos a Tam Lã, somos a Tam Lã. Então, chegou num período na nossa história, e a gente, por exemplo, está vivendo isso agora, que a gente não ensaia mais. Porque a gente já tem uma intimidade tão grande que a gente se olha e sabe o quanto quer. Então, essa habilidade musical que a gente adquire na igreja, ela é muito rica, muito rica. E as pessoas que são do mercado musical enxergam essa habilidade e estão sempre trazendo músicos para esse contexto. Então, sem dúvida, a igreja é uma fonte de matéria-prima, vamos dizer assim, para a música como um todo, de uma forma muito concreta, sem dúvidas. Tanto é que o mercado vê que a Sony Music gravou a sua música. É, exatamente. O mercado realmente abriu os olhos para a música cristã. A gente ficou muito feliz com essa notícia e muito bom por ver uma música cristã indo por aí, aos quatro ventos. A Sony, ela decidiu embarcar na música cristã em 2010. A primeira banda cristã da Sony Music foi a banda Resgate. E, a partir de então, se tornou um projeto realmente de relevância na indústria brasileira. Em 2012, a Tanlan foi para a Sony Music. E, em 2016, quando eu decidi lançar o meu projeto solo, a Sony quis lançar também. Então, eu me tornei um artista duplo dentro da gravadora. Ai, que demais. A Tanlan e o projeto solo. Desde 2020, na virada do ano, teve algumas modificações dentro da política da empresa, da gravadora. E aí, a Tanlan saiu da Sony Music e eu continuei. Então, hoje, eu sozinho sou da Sony Music e a Tanlan está na Flora Music, que é uma gravadora, um selo do Dani Aguiar. Abraço, Dani. É muito bacana, um selo muito profissional. E estamos nos preparando para lançar material novo em breve. Ai, estamos aqui de olho só, viu? E eu fico muito feliz de poder ter um projeto meu, porque eu sei que a minha música não é aquela música de mainstream, não é aquela música que é a que mais toca, que é a que o povo mais ouve. E eu fico muito honrado em ter um espaço, uma plataforma como a Sony Music, acreditando no meu trabalho, mesmo sendo um trabalho de nicho, que aceita trabalhar com a minha música. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Nossa, nós ficamos, né? Porque é uma música muito boa, né? Eu sou suspeita em falar, mas... Ô, Pedro, tem uma coisa que estou vendo vários comentários aí, é isso? O pessoal está colocando aqui as músicas. A Glaucia falou, tema maravilhoso hoje. A Adelva mandou, bom dia, graças e paz. A Vanda também está sempre com a gente, mandou bom dia. Músicas que o pessoal indicou aqui. Lapidação, da Adoração Central. Tem uma aqui que eu tinha visto do Baruque, Quanto Amor. Eu gosto do Grupo Logos, a Ruth Sobrinho falou. Como a gente já tinha... O Pabllo estava contando um pouco da história, né? Fábio, eu queria saber, então, o papel dos mais experientes. Não estou chamando você de velho, tá? Mais experientes. Fiz 40 domingos. Parabéns, é verdade. Feliz aniversário. Dá um tempo mais quase cabelo aqui. Que legal. Eba! É a experiência. Qual é o papel, então, dos mais experientes com os mais novos ou inexperientes que estão chegando no cenário? Eu participei de um podcast do pessoal do IACA, do Renato Marioni, junto com o Vavá Rodrigues e o Cris Batistian, que era do Filhos do Homem, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre como talvez falte um olhar, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos, da importância de um mentoreamento na música, principalmente na música cristã. Porque talvez isso lide um pouco com egos, né? Porque o artista, ele às vezes acha que ele nasceu pronto, assim, ele nasceu com uma luz brilhando na cabeça dele, ele é um ser iluminado, diferente de todos os outros, então ele não precisa que ninguém ensine, ele vai por conta. E talvez na sua produção musical, no seu ímpeto artístico, ele realmente tenha que ter essa liberdade. Mas, quando a gente pensa num contexto da igreja, o discipulado, ele é fundamental, né? Então, você caminhar com alguém, ter alguém com quem prestar contas, ter alguém com quem debater suas angústias e frustrações, a partir de uma perspectiva do Evangelho, é fundamental para evitar problemas futuros, né? Então, eu acho muito importante que as novas gerações encontrem nas gerações anteriores referenciais, mas não referenciais platônicos, assim, inalcançáveis, mas um referencial próximo, alguém com quem você possa realmente se relacionar e possa trocar experiências com ele, né? Inclusive para evitar erros, porque os mais velhos já cometeram erros que eles não precisam cometer, né? Então, na história da Atalã, por exemplo, a gente sabe de várias bandas que tem a Atalã como referência de banda, quando a gente quer ser como a Atalã. E aí eu sempre digo isso, cara, conversa com a gente, pode vir, eu estou aberto, porque eu não quero que vocês cometam os erros que a gente cometeu. Ah, que legal. Porque não tem porquê, não faz sentido, a gente quer que a coisa vá para frente. Então, sem dúvida, essa relação dos novos artistas, e eu uso artistas porque eu entendo que a música cristã, ela é também composta por artistas, não só artistas, mas também por artistas, não só a música, mas a produção multimídia como um todo, tem que ter esse olhar artístico, olhar estético. Se vocês estão vendo aqui, não foi jogado aqui, alguém pensou esteticamente nesse cenário. Então, eu acho fundamental que nós, como igreja, tenhamos essa sensibilidade para estética, eu vou usar o termo estética agora, porque música, no fim das contas, é linguagem. E quando a gente não entende que estilos musicais representam geracionalmente linguagens, a gente fica preso numa linguagem que só comunica com determinada geração. E aí a geração que vem depois não se identifica com aquilo. E é fundamental que a gente saiba dialogar com as novas gerações. A gente não tem que mudar a mensagem, a gente tem que saber como transmitir ela. E não estou falando aqui de ficar enchendo de gia a fala, não é isso. São detalhes, são coisas que comunicam, tudo comunica, roupas comunicam, estética visual comunica, estética musical comunica, tipo de letra comunica, tudo isso é comunicação. E a gente precisa saber, nós, como igreja, precisamos aprender a usar a linguagem como uma forma efetiva de transmitir a mensagem. Isso aconteceu na história da igreja. A gente tem a igreja, qualquer igreja hoje, você canta hoje uma música, você canta um Vencedores hoje, que quando foi lançada a música, na época, a igreja não gostou, porque era moderna demais. Tem um cantor, infelizmente já faleceu, que é o Luiz de Carvalho, que ele, quando lançou o disco dele em 1958, se eu não me engano, ele gravou violão. E violão não era instrumento de crente. Então, todo mundo bateu nele, violão é um instrumento de boemia, é um instrumento do mundo. E olha como foi importante ele ter iniciado isso. Utilizar uma linguagem da época dele, sofreu uma grande resistência, mas hoje ninguém questiona mais, hoje é uma coisa natural, porque é linguagem. Essa geração de agora acha normal. Então, tem coisas que vão surgir agora, que essa geração de agora vai achar horrível, mas é a linguagem que vai comunicar com a próxima geração. É verdade. Isso não quer dizer que a gente tem que ser acrítico, a gente não pode ser acrítico, mas a gente tem que ter essa consciência de que a história é uma coisa que vai caminhando, ela não está parada na gente, nos nossos gostos. Exatamente. Às vezes a gente confunde gosto com teologia, e não precisa ter essa preocupação, e essa preocupação acho que é um equívoco. É verdade. Fábio, e dentro disso que você falou, nós temos aí os hinos que trazem textos do livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, que nós amamos, e que comunicam muita coisa para a nossa alma, que vai além do físico ou do que a gente pode imaginar. E você fez, com muita sabedoria, uma releitura desses hinos, que eu acho fantástico, eu acho fenomenal, eu acho que comunica muito bem com a nossa geração, e com certeza é um legado para a próxima geração. Fala um pouquinho desses hinos, e eu queria também te fazer uma pergunta. Você falou que gosta muito de falar, mas eu queria perguntar se você gosta mais de falar ou de cantar. Ah, eu vou responder no final. Tá. Como eu falei, eu gosto muito de história, porque história ajuda a gente a entender o presente e não ter medo do futuro, porque a gente entende os ciclos, a gente entende a jornada como um todo. E na área da música, dentro do contexto de igreja, a gente percebe que a música tem uma relação sempre conflitante. A gente sempre vive uma tensãozinha quando a gente fala de música e igreja. Ou a tensão existe por causa dos músicos da igreja, a pessoa fala, porque música de igreja é complicado. Então, existe uma tensão ali. Ou é porque um estilo é bem visto ou mal visto, ou a novidade produz uma reação de contraposição, uma reação de repulsa. Então, a música, apesar de ser algo muito importante para a igreja, ela está sempre em volta de tensão. Sempre tem uma tensão dentro do contexto da igreja. Então, isso me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar. Então, quando, por exemplo, descobri essa história do Luiz de Carvalho, minha cabeça explodiu. Caramba, não é dos anos 80, com a bateria, que existe o problema. Isso é um problema histórico dentro da igreja. E aí eu fui começar a tentar entender um pouco mais desses ciclos. E, quando você entende como esses ciclos acontecem, você conhece a história, entende de onde você veio, você compreende por que você está agora vivendo o que você está vivendo, e você não tem medo do que vem depois, porque você já entendeu tudo. E, a partir desse olhar de entender a história, eu fui vendo que existiam vários tesouros na história do cancioneiro evangélico brasileiro, que, por diversas razões, ou estavam se perdendo, ou estavam apenas sendo repetidos de uma forma que foi escrito, daquele mesmo jeito, da mesma estética. O que não é ruim por si só, porque a igreja é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, é um organismo histórico. Então, é importante que a gente aborde a nossa história. Isso nos renova a esperança, traz histórias de fé. A gente, quando conhece a história de um hino, aquilo traz um peso e um conteúdo rico para a nossa própria percepção daquela música. Então, a partir dessa observação da história, eu comecei a encontrar algumas pérolas que eu quis revisitar elas a partir da minha ótica. Que legal! Não assim, ah, eu quero fazer uma coisa moderninha. Não, eu gosto desse tipo de música e eu gosto desse hino. Como é que eu junto essas duas coisas? Então, eu comecei a fazer algumas releituras. Eu comecei com clássicos do cancioneiro, não hinos especificamente, mas com corinhos, como a gente chamava os corinhos. Eu comecei com corinhos lá da década de 80 e 70. E depois eu fiz alguns hinos. Eu não cheguei a gravar oficialmente todos eles, mas eu tenho algumas gravações oficiais de algumas canções. E eu achei muito interessante, porque, nos anos 90, principalmente, até nos anos 2000, todo mundo achava que, para deixar um hino moderno, era para transformar ele em rock. Eu acho isso piegas para caramba. Também. Ou então estava em blues. Ai, falei. Não faz sentido. Então, assim, isso me incomodava para caramba. Por que tem que pegar um hino antigo? Tem que ser rock para ser moderno. E um rock, mais engraçado, pega um hino antigo e transforma em um rock da década de 70. Não, sempre transforma em uma coisa moderna, transforma em um rock moderno, não em um rock velho. Então, essa desconexão das coisas me chamava muita atenção. Então, eu queria pegar uma música clássica e transformar em uma linguagem que não era uma linguagem moderna, mas uma linguagem minha, na minha linguagem. E foi assim que comecei a fazer releituras. E talvez o hino que mais, que deu uma resposta, ou produziu um alcance muito significativo foi quando eu fiz a versão de Castelo Forte. Que é uma música que eu nunca toco, porque eu nunca decorei a letra. Ah, entendi. E todas as igrejas que eu vou, canto em uma letra diferente. Ah, entendi. Então, eu evito tocar ela. Não sei como o pessoal pede muito. Você vai até projetar a letra ali, todo mundo lê e todo mundo canta junto. Mas foi uma... Eu usei a letra do Vencedores, inclusive. E foi uma resposta gigantesca, porque eu lancei um ano antes de a gente completar 500 anos da reforma. Nossa, que top! Então, deu uma resposta, um engajamento das pessoas que foi gigantesca. Eu acho que ainda hoje, eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda hoje, é uma das versões em português de Castelo Forte mais ouvidas no Spotify, por exemplo. E eu fico muito, muito feliz com isso. Ô, Fábio, então você pode tocar um pouquinho para a gente? Por favor. Eu vou só tocar um trechinho antes de tocar uma que eu tinha pensado antes. Que é... A gente falou sobre releituras. Eu vou tocar só um trechinho de uma do Logos. Que, na verdade, quando foi lançada, ainda era Grupo Elo. Mas é só um trechinho para vocês entenderem o que eu quero dizer com revisitar. Então, maravilhoso. E é assim, ó. Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso nesse fim de ter Isto devo a um amigo E só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor O Salvador Só por ele ganhei A vida eterna com Deus A vida eterna com Deus A vida eterna com Deus É uma releitura Que demais Eu trago um pouco para a minha estética, né? Então, assim, não é simplesmente fazer a música ficar moderninha. É dar uma identidade para mim. Vida, né, Fábio? Trazer um olhar diferente para ela. Então, eu mudo a harmonia, eu dou uma mexidinha de leve na melodia Para que ela se pareça mais com aquilo que eu faço. Respeitando muito a essência, a ideia original dela. Mas, botando um pouco do meu tempero na música. Então, é assim que eu tento, né? Fazer as minhas releituras. E eu queria tocar uma outra agora, que a gente conversou antes? Ou vocês querem falar alguma coisa antes? Não, eu ia pedir mais uma. Eu ia abrir a boca para pedir mais uma. Essa música, eu escrevi para a nossa igreja, aqui em São Paulo, a IP Perdizes. E foi a primeira música que eu compus para a nossa igreja. Ela nasceu de uma conversa que eu tive com o Robson. Nas primeiras conversas, quando a gente estava discutindo se eu ia vir mesmo para o projeto da plantação ou não, a gente estava falando sobre o paradoxo do Evangelho, sobre como essa beleza poética mesmo, de que a morte traz vida, a dor traz alento, a lágrima traz consolo. E, a partir dessa conversa, nasceu essa música que se chama Nome Sobretodo Nome. Nossa. Que está no nosso EP. Quem quiser ouvir depois a versão oficial, é só procurar Louvor PDZS. PDZS de Perdizes. Está em todas as plataformas. Spotify, Deezer, YouTube, o que você quiser. Você acha. Nome Sobretodo Nome. Louvor PDZS. Sangrou para me estancar, chorou para me acalmar, perdeu para que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu, o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo o meu ser de alegria. E aí, eu não vou resistir, aquele que é, que era esperar para sempre. Nome Sobretodo Nome, é o nome de Jesus. Nome Sobretodo Nome, é o nome de Jesus. Sangrou para me estancar, chorou para me acalmar, perdeu para que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu, o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E aí, eu não posso negar a graça que está enchendo o meu ser de alegria. E aí, eu não vou resistir, aquele que é, que era e será para sempre. Nome Sobretodo Nome, é o nome de Jesus. Nome Sobretodo Nome, é o nome de Jesus. Que bênção, gente. Até calmei aqui, eu que sou acelerada. Fala, que isso. Que presente de Deus poder adorá-lo, ele. Junto com você, aí, né, gente? Que música. Fala sério, fala aqui nos comentários se você gostou. Depois procura lá e Peper Dizes, que tem um monte de músicas do Fábio lá. E, Fábio, seria muito abuso da minha parte. Eu pedi um trechinho do Eu Abro Mão, que é a dica de música de hoje, que eu dei um spoiler aqui do Dica de Música. que tem a Rádio Pinheiros e toca na Rádio Pinheiros, gente. Então, baixa o aplicativo lá, que essa música está tocando lá. Essa música, Eu Abro Mão, eu escrevi ela no ano passado. A gente estava fazendo uma série lá na igreja, o Robson estava desenvolvendo uma série em Gálatas, que se chamava Perdendo a Religiosidade, ou Vencendo a Religiosidade. Eu não lembro agora exatamente o termo lá. Mas era sobre vencer a religiosidade. E, a partir dessa série, eu escrevi essa canção e ela é construída em uma estrutura de oração. Porque ela começa com um desejo sincero. Eu quero conhecer a Deus. E, no processo da oração, da declamação da poesia, o declamante percebe que, na verdade, tudo que ele tem feito ou se esforçado por fazer, diz muito mais sobre o seu coração autoidólatra. Porque ele quer merecer, ele quer merecer esse amor, ele quer alcançar Deus pelas suas próprias forças. E, talvez, a frase mais significativa da canção é quando diz que eu fiz os meus rituais para tentar te alcançar. Mas, no fim, o que eu encontrei foi o meu próprio altar. Então, essa música, para mim, é muito significativa. E eu lancei ela em junho, numa versão voz e violão, pela Sony Music, que era a Sony Music Live, que a gente gravou lá no IMB, no Galpão, vazio. Foi muito bacana. E aí eu lancei uma versão agora de estúdio, produzida e tudo mais. O que foi uma experiência muito significativa para mim, porque foi a primeira vez, na minha história, que eu chamei um produtor para produzir a música para mim. Nossa! E, como a música se chama Eu Abro Mão, no meu projeto solo, eu sempre fiz tudo. Eu gravava os instrumentos, eu mixava, masterizava, criava a arte do álbum. Eu fazia tudo. E aí eu falei, não, essa música precisa ter uma experiência diferente. E como foi? Foi assustador. Ai, demais! Foi, parecia que eu estava aprendendo a andar, assim, porque eu abri mão mesmo. É muito louco isso, né? E eu abri mão, inclusive, de fazer muitos questionamentos, de pedir mudanças, de alterar as coisas. Eu queria, realmente, ter uma experiência de entrega. E quem eu escolhi para fazer isso foi o Jota Cohen, que é um baixista, produtor, músico, lá de Brasília, mas que está aqui em São Paulo já. Toca com todo mundo, é um cara, é um querido. E a gente fez um trabalho, ele fez um trabalho incrível nessa música. E a gente lançou, então, a versão de estúdio, faz, acho que umas três semanas, talvez. Foi na última sexta de agosto, dia 28 de agosto. A gente lançou essa música Eu Abro Mão, está em todas as plataformas. Quem quiser ouvir, eu vou fazer aqui uma versão mais violão e voz. Já fica aí com a dica de música de hoje, que era essa da spoiler já ao vivo aqui para você. Quero conhecer-te mais, mergulhar em Tua paz, Quero conhecer-te mais, mergulhar em Tua paz, Desvendar Teus traços, entender quem Tu és. Muito além da razão, e sentir Teu amor, Tudo o que eu pensei saber, Tudo o que eu tentei ser, Perdida em Tua paz, Perdida em Tua paz, Vivas repetições, Fiz meus rituais, Pra Te alcançar, Tudo o que encontrei, Foi eu mesmo em Teu altar. E o Teu amor me resgatou, Em meio a minha confusão, E Tua palavra me ensinou, Andar em Tua direção, Eu abro mão dos meus conceitos, Meus defeitos, Deixo aos pés da cruz, Quero viver Tua verdade, Liberdade, 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 Iva repetições, Fiz meus rituais, Pra Te alcançar, Tudo o que encontrei, Foi eu mesmo em meu altar. E o Teu amor me resgatou, Em meio a minha confusão, E Tua palavra me ensinou, Andar em Tua direção, E eu abro mão dos meus conceitos, Meus defeitos, Deixo aos pés da cruz, Quero viver Tua verdade, Liberdade, que isso p colonial e dizu, Jesus! Eu abro mão Que música linda, Fábio Impressionante como a música Ela parece que faz a gente entrar na onda dela Na frequência dela E te leva a uma adoração Te leva lá para o terceiro céu Que coisa linda, Fábio Que coisa linda Fala, Pedro, senão eu estou emocionado O pessoal aqui também gostou bastante A Rita Dica falou Amo música, amo louvores A Letícia falou show de glória E o pessoal A Sônia também colocou Que música linda Não tinha jeito melhor de terminarmos o nosso papo hoje É tão legal que dá vontade de ficarmos conversando Podia ter um programa amanhã MPP de duas horas Pois é, né? Nossa, aí junta a música É muito bom, muito legal Tem muito papo ainda Já fica o convite para uma próxima oportunidade É, por favor Por favor, será um prazer É um prazer que eu falo pra caramba Obrigada, Fábio Nossa, a gente está muito feliz com você aqui, Fábio De verdade Não dá pra conter, né? A gente consegue expressar Nossa felicidade, nossa alegria Que seja o primeiro de muitos E brigada por ter nos levado A uma adoração genuína ao Senhor Nessa manhã com a música Que ele te usou pra fazer, Fábio Eu creio que é muito maior Do que você mesmo pode imaginar O que ele faz através da sua vida E que ele continue te usando Para adorar ao Senhor Aonde você for E brigada por dividir com a gente Essa manhã essa adoração Eu que agradeço pelo convite Pela oportunidade de estar aqui De contar um pouco da minha história De talvez inspirar pessoas A pensar talvez esse caminho da música Que é um caminho tão bonito Não um caminho fácil Mas é um caminho tão cheio de significado Isso que você falou Eu queria reverberar É muito incrível Quando a gente escreve uma música sozinho Porque eu, particularmente, escrevo muito sozinho É um processo solitário, vamos dizer assim E quando a gente vê que essa canção Que nasce no nosso coração Encontra reverberação em outros corações A música que um dia foi minha Hoje não é mais Hoje é de quem a ouve Hoje é de quem a ressignifica E isso é uma coisa linda demais Que só quem tem o privilégio A oportunidade de criar, de compor Experimenta Então, obrigado Foi muito gostoso Foi um privilégio estar com vocês aqui Muito bem Fábio, até logo, tá? Porque eu espero você no próximo Num outro programa Já está feito convite Pode ser? Certamente Nossa, muito obrigada De todo coração, Fábio Tamo junto aí Obrigada mesmo E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Hoje começa a conferência pastoral A primeira conferência pastoral pra mulher E a Tainá vai nos trazer mais informações Sobre essa conferência Que está imperdível Mulheres, prestem atenção Que você não pode perder essa conferência Olá Eu vim pra trazer uma notícia muito boa pra você Mulher É isso mesmo Do dia 15 a 17 de setembro A partir das 19h30 Então, dia 15 a 17 de setembro Vai cair na terceira semana de setembro Na terça, quarta e quinta-feira Já anota na sua agenda Porque vai acontecer a primeira conferência Para mulheres Isso mesmo Primeira conferência pastoral para mulheres Com o tema A Mulher Cristã Hoje E quem vai estar apresentando Durante esses três dias São elas Elza Mello Tássia Casimiro E a Maria Zuleika Chaminato Essa é uma iniciativa da SAF Daqui de Pinheiros Da Sociedade Auxiliadora Feminina Juntamente com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros E a transmissão será aqui Nesse canal Então já anota na sua agenda Já compartilha isso com as suas amigas Com as suas mães Mães, familiares E não perca essa programação Que vai estar incrível Imperdível Começa hoje Às 19h30 A Tainá já vai estar lá Diretamente com vocês Lendo seus comentários Fazendo essa interação com você E com as mulheres Assuntos que vão edificar muito a sua vida Então bota aí para despertar Já anota às 19h30 Ao vivo Aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros E Pedro Temos mais coisas por aí Tem mais coisas por aí Então nosso queridíssimo Dá um Google Antes de tudo Roda a vinheta Por favor Vai rodar a vinheta É a melhor vinheta Você viu? Vocês não viram? É porque a minha vinheta É muito rápida Você piscou A vinheta Já passou Mas já fica na sua cabeça O nosso queridíssimo Dá um Google A gente pega as informações O que o pessoal está procurando O que está sendo mais repetido Na internet No Google E de hoje foi Primeiro WhatsApp Web Por quê? Primeiro porque todo mundo Quando chega no trabalho Coloca lá o WhatsApp Web Para entrar E segundo Porque eles vão liberar Um novo recurso De ligação E vídeo No computador Eu sei que você já passou Por alguma experiência dessa Com certeza De alguém falar Eu estou te ligando pelo WhatsApp Você não me atende? Ah, desculpa Estou pelo WhatsApp Web Então agora Esse recurso vai Estar sendo desenvolvido Para ficar disponível No computador E além disso O pessoal procurou muito Sobre a greve dos Correios E sobre o Hotmail Então o pessoal Estava para trabalhar ontem Procurou sobre o WhatsApp Web Hotmail e a Rua Foram os mais pesquisados Então que hoje Este é um dia muito produtivo também Muito bom Muito bom É sempre bom dar um Google Saber o que está sendo mais buscado E olha só A dica de leitura de hoje Tem a ver com o nosso tema História por trás da música Do Azaf Borba Azaf Borba está aparecendo aí na sua tela Capa do livro É um compositor de vários cânticos Cânticos congregacionais Que fazem parte do repertório musical De muitas igrejas O que diversas pessoas talvez não saibam É que muitos cânticos conhecidos Do público evangélico São marcados por histórias De perdão, restauração E milagres que serviram de motivação Para as canções que tanto conhecemos Nesse livro Você conhecerá que a história Por trás de 60 músicas Que marcaram gerações E ainda hoje São usadas por Deus Para trazer paz e libertação Isso aí Dica de livro de hoje História por trás da música Do Azaf Borba É isso mesmo Já fica a dica de leitura Dica de para você escutar música também Vai lá no Spotify Coloca Louvor PDZS Tem músicas muito boas Além de procurar pelas músicas do Fábio As músicas lá do pessoal de Perdiz Mandar um abraço especial aqui Para todo mundo de lá Para o Pastor Robson Para o JP Para o André Que eu conheço com o Porpeta Então um grande abraço aí Para vocês Que Deus continue abençoando E falando em abraço Vamos lá Parabenizar os aniversariantes Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Que estão de aniversário hoje Quem está de aniversário? O Benjamim Abreu de Araújo Feliz aniversário O Benjamim O Dorival Benedicto Parabéns Dorival O Felipe Lima de Souza Felipe Abração O João de Araújo O Renê Lima Bastos E a Sara Mato Souza Receba o nosso abraço Com muito carinho Nesse dia especial Que é o seu aniversário E você que está em casa Também está de aniversário E não é membro Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Receba o nosso abraço Com muito carinho Do nosso parceiro virtual Já fez seu cadastro lá? É Faça seu cadastro lá Você tem desconto Nos cursos EAD Está lá disponível para você Mas aos aniversariantes Feliz aniversário Que Deus o abençoe E que seja um ano repleto De novidade de vida Para a glória do Senhor Receba o nosso abraço Com carinho Bom demais A gente vai ficando por aqui hoje Queria só fazer uma correção O J é os dois J O J é o João Pedro E o J é conhecido como Pagode Por mim Então um grande abraço Para vocês Até amanhã às 10 horas Se Deus quiser Né Lídia? É verdade Com certeza Até amanhã Fiquem com Deus Que Deus abençoe Muito bom estar com vocês Nessa manhã E até hoje à noite Na conferência Para mulheres Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau